Concedo a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata, homologação, se houver, expediente, se houver algum para ser lido. Não há, doutor. Tem nada? Não há nenhum expediente. Nem ata para homologar? Nem ata. Então, já concedo a palavra, senhores conselheiros, para requerimento para a posição de evolução de processo extensivo ao doutor procurador, doutor Douglas Paulo. Doutor Douglas, o sinal da cabeça já me deu indicativo. Nada, nada a ver. Eu concedo a palavra ao conselheiro Walsh para relatar o processo da pauta. Senhor presidente, tem um seguinte processo aqui. Processo 10.711.2016, pensão, CEGEP, Walter Araújo, é o beneficiário. O processo 12.516.2016 também, pensão, CEGEP, Justina Teixeira Mota. O processo 83.41.2016, aposentadoria, CEGEP, Francineia Rocha Ferraz. Processo 3.408.2016, aposentadoria, CEGEP, Maria Dora Eunice Medeiros de Santos. Processo 6.351.2019, aposentadoria, Ivã Maria da Graça Silva. Processo 85.39.2016, aposentadoria, CEGEP, Maria da Ascensão Lopes Pessoa. Processo 10.141.2016, aposentadoria, CEGEP, Cleana Marta Lages Mendes. Processo 6.895.2016, aposentadoria, CEGEP, Clérez Silva e Silva. Processo 12.369.2016, pensão, CEGEP, Aldenir Marques da Silva Moraes. Processo 12.088.2016, pensão, CEGEP, Maria Leni da Costa Machado de Assunção. Processo 95.94.2016, aposentadoria, CEGEP, Sara Rosa de Freitas. Processo 75.78.2019, aposentadoria, IPAM, Thelma Maria Vieira Oliveira. Processo 75.59.2019, aposentadoria, IPREV, Maria Madalena de Souza Oliveira. Processo 12.034.2016, aposentadoria, CEGEP, Isabel de Souza Nascimento. Processo 12.506.2016, transferência para a reserva, CEGEP, Raimundo Nonato Serra dos Passos. 81.40.2016, aposentadoria, CEGEP, Maria Goretti, Conceição Messias. Todos esses processos, senhor presidente, são legais e estão de acordo com o Ministério Público. de acordo com o Ministério Público. Nossa Senhora se refere ao IPAM e ao Instituto de Previdência do município de São Luís, né? É. Ah, porque tem outros IPAMs. E eu amologo o resultado, em discussão, votação, e já aproveito para devolver a palavra ao presidente, que já está em sala. Está sem áudio, presidente. Está sem áudio, doutor Carlos. Está sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio. Bom dia a todos, pessoal. Quem continua com a palavra, doutor Washington. Não, eu já fiz a minha relatoria. Eu acho que agora volta para o... Pronto. Então, com a palavra do doutor Ramon Oliveira. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor procurador, eu relato o processo 5931-2015. É uma aposentadoria voluntária de Maria Eunice Costa Osório, no cargo de zeladora. É do quadro pessoal da Secretaria Municipal de Administração do município de Timon. Seu presidente, o processo, a unidade técnica emite o relatório técnico manifestando pela ilegalidade, aliás, induzindo ao procurador e a mim próprios pela ilegalidade da concessão da aposentadoria. O relatório, a unidade técnica, informa que os pré-requisitos não foram cumpridos para a concessão desse benefício. E doutor Paulo manifesta pela ilegalidade da aposentadoria e negativa de registro. Eu acolho para isso, senhor presidente, que seja comunicado às partes. O processo 92-90-2016 é uma aposentadoria voluntária de Tereza Cristina dos Santos Santiago. Ela é do grupo da educação, do subgrupo magistrado de educação básica, do Cádio de Pessoa da Secretaria Municipal de Educação. E doutor Paulo Henrique, nesse processo, o presidente manifesta pela ilegalidade da aposentadoria e, devidamente, o registro e o acordo parecido. O processo 56-68-2019, também é uma aposentadoria voluntária de Altino dos Santos Abreu Filho, da Secretaria Municipal de Educação de São Luís. Doutor Jair manifesta pela ilegalidade da aposentadoria e o registro e o acordo parecido. O processo 77-78-2019, a aposentadoria voluntária de Clemar de Maria Santana Souza, é da Secretaria Municipal de Educação. Aqui, seu presidente, o Instituto é o Instituto de Previdência do município de São Luís e o Ipã, sob a responsabilidade de Maria Marino de Oliveira, que doutorou a plávida e manifesta pela ilegalidade de registro e o acordo parecido. O processo 58-85-2020, também é uma aposentadora voluntária do Instituto de Previdência do Serviço do Estado, em breve, José Fernando Beni, é o responsável, e o aposentador é Pedro de Jesus Coutrin Gomes. E doutor Jair manifesta pela ilegalidade e o acordo parecido, seu presidente. O processo 602-2020, do Instituto de Previdência do Serviço do Estado do Maranhão, em breve, morse Maicon Murilo Pinheiro, é o responsável, e aposentando é Maria Isabel Paes Landim Ferreira, do cargo de professor da Secretaria de Educação, e doutor Jair manifesta pela ilegalidade e, consequentemente, seu registro e o acordo parecido. O processo 64-1-2020, do Instituto de Previdência do Serviço do Estado do Maranhão, Joel Fernando Beni, é o responsável, e aposentando é Carmen Martins Costa Jorge Dino, da Secretaria de Educação, e seu presidente, doutor Douglas Manifesto pela Ilegalidade da Aposentadoria, e o acordo parecido. O processo 696-2020, da Secretaria de Previdência do Serviço do Estado, Joel Fernando Beni, é o responsável, e aposentando é Margarida Maria Lima da Luz, e doutor Jair manifesta pela ilegalidade e registro da aposentadoria, e o acordo parecido. O processo 700-2020, do Instituto de Previdência do Serviço do Estado do Maranhão, Joel Fernando Beni, é o responsável, e aposentando é Rosilda Costa Soares, e doutor Douglas Manifesto pela ilegalidade e registro, e o acordo parecido. Seu presidente, é só. Então, declarada a legalidade de todos os atos, objeto dos processos relatados. Ilegalidade 1. Ah, tem, a ilegalidade 1 e 4, né? Então, eu assim proclamo o resultado, passa para a palavra do doutor Blackout. O doutor Blackout está sem sol, né? Obrigado, presidente. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhoras secretárias, senhor procurador, tenho 16 processos em pauta, todos esses processos estão devidamente instruídos pela unidade técnica, e foram, mereceram parecer, pela legalidade do Ministério Público. São oriundos da CEGEP, do Iprev, de fundos de municípios, Fundo Municipal de Pensão do Mundo, e também é a Polícia Militar. Portanto, diz respeito a aposentadorias, pensões, reformas ex-oficio. 38, 74, 2016, a aposentadoria de Ana Lúcia da Costa Cardoso. 51, 52, 2013, pensão Camille Vitória Soares Farias. 54, 18, 2017, pensão de Camille Vitória Soares Farias. 54, 18, 2017, pensão de Vilani de Souza Aires. 97, 73, 2016, pensão de Fernando Antônio Campos. 8, 9, 33, 2017, pensão de Juraci Freitas de Souza. 12, 200, 2016, pensão de Maria José Costa Fiqueni. 4, 9, 74, 2018, pensão de Omar Pereira dos Santos da Silva. 57, 14, 2018, pensão Rosimeire Duarte Cunha. 11, 0, 55, 2016, transferência para reserva remunerada de Manuel Maurício Carneiro Pereira. 12, 0, 39, 2016, transferência para reserva remunerada de Valdeci Siqueira Dourado. 86, 30, 2016, aposentadoria, oriundo do IPAM São Luís, de Maria Fé Alves. 91, 13, 2016, pensão de Pedro Alves de Andrade, oriundo do Instituto de Anajatuba, Maranhão. 95, 53, 2017, pensão de Maria de Jesus e dos Santos, oriundo do IPAM São Luís. 61, 13, 2016, pensão de Maria do Rosário de Fátima, do Nascimento Araújo, vem do IPAM São Luís. 65, 85, 2016, pensão de Maria da Conceição Queiroz Reis e Juliane Queiroz Reis, beneficiárias. Processo vem do IPAM São Luís. 14, 137, 2016, pensão de Antônio Tônia Cardoso de Moraes, vem do Instituto de Previdência de Timon, Maranhão. São esses, portanto, os processos da pauta, acolho integralmente o parecer do Ministério Público, e proponho no sentido que o Tribunal considere legal esses atos e determine os respectivos registros. e é assim, Sr. Presidente. Está sem som. Agora sim. Agora com som, né? Então, eu declaro a legalidade de todos esses atos e passo a palavra ao doutor Osmário Guimarães. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, doutor procurador, eu inicio relatando 24 processos não estaduais, tem origem no Instituto de Previdência do Estado, e referência da aposentadoria, pensões e transferência para reserva remunerada. Eu inicio com 38, e era um 2016, aposentadoria de Antônio Lauzimar da Silva. Processo 39-01-2016, aposentadoria da Sra. Angela Maria Ferreira da Silva e Silva. Processo 83-56-2016, aposentadoria da Sra. Valdina, bem-vindo, Brito. Processo 66-90-2016, aposentadoria da Sra. Raimunda da Rocha Souda. Processo 13-172-2016, aposentadoria do Sr. Domingos Gouveia dos Santos. Processo 13-15-80-2016, aposentadoria da Sra. Tereza Pereira da Silveira. Processo 37-67-2016, aposentadoria da Sra. Maria Apolônia Cardoso. Processo 10-081-2016, aposentadoria da Sra. Maria José da Conceição Silva. Processo 74-46-2016, aposentadoria da Sra. Maria de Fátima Oliveira Costa. Processo 10-121-2016, aposentadoria da Sra. Maria da Graça Gonçalves. Processo 10-930-2016, aposentadoria da Sra. Evanilda Soares Rezende. Processo 33-98-2016, aposentadoria da Sra. Francisca Nascimento dos Passos. Processo 32-50-2016, aposentadoria da Sra. Maria de Lourdes Fonseca da Silva. Processo 97-64-2016, aposentadoria do Sr. Antônio Jorge Lima Maia. Processo 10-208-2016, aposentadoria da Sra. Altiva Loureiro Paixão. Processo 13-104-2016, transferência para a reserva remunerada, segundo o sargento Miguel Arcângelo da Silva Neto. Processo 10-857-2016, é transferência para a reserva remunerada, segundo o sargento Sr. Antônio Carlos Barros Assunção. Processo 77-17-2017, transferência para a reserva remunerada, do primeiro sargento Sr. Antônio da Silva Lopes Neto. Processo 77-69-2017, transferência para a reserva remunerada, do soldado Sr. Francisco Monteiro da Silva. Processo 44-36-2018, é transferência para a reserva remunerada, segundo o sargento Sr. João Venâncio Gomes da Silva, filho. Processo 13-082-2016, é a pensão que tem como beneficiária a Sra. Eliesita Anália da Silva e Silva, dependente legal do ex-sevidor José Antônio Lobato Silva. Processo 9-378-2016, é uma pensão que tem como beneficiária o Sr. Antônio Rodrigues Saboia, dependente legal da ex-sevidora Maria José Bezerra Saboia. Processo 851-2017, é uma pensão que tem como beneficiária a Conceição de Maria Serra Figueiredo, dependente legal do ex-sevidor José Raimundo Figueiredo. Processo 10-668-2016, é uma pensão que tem como beneficiária os filhos menores Emiliana Pereira Rabelo e José Lázaro Pereira Rabelo. Do ex-sevidor Alexandre Gomes Rabelo. Aqui eu encerro os processos estaduais e todos eles eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas pela legalidade e registro. Vamos aos processos municipais, que neste caso tem aposentadoria e pensões de vários municípios. O processo 755-6-2019, teorias no Instituto de Previdência do município de São Luís, é a aposentadoria da senhora Adelúcia Moura dos Santos. Também do Instituto de São Luís, o processo 22-29-2016, aposentadoria da senhora Maria de Verano Melo Martins. Processo 754-6- do equipamento de São Luís, aposentadoria da senhora Raimunda Rocha Lima da Silva. O processo 63-22-2019, aposentadoria da senhora Doriana Loureiro Monteiro, que também tem origem no Instituto de Previdência de São Luís. Processo 10-340-2016, esse tem origem no Instituto de Previdência de Caxias, e a aposentadoria da senhora Joana Borges de Souza. Processo 12-75-2017, tem origem no Instituto de Previdência de Timon, e trata-se da aposentadoria da senhora Elza Rodrigues da Silva. O processo 13-884-2016, é um processo que tem origem no Instituto de Previdência de Anajatuba, e trata-se de uma pensão que tem como beneficiária a senhora Rosa Lúcia Sanches Dutra, dependente legal do ex-servidor João Batista Dutra. Todos esses processos também, eu acompanho o parecer do Ministério Público de Contas, e a proposta pela legalidade e resisto. E, por último, o senhor presidente tem um processo que refere-se à admissão de pessoal, é o 8-769-2018, ela tem origem da Secretaria de Estado da Gestão de Previdência, responsável, senhora Lília Regia Gonçalves Guimarães, secretária de Estado da Gestão de Previdência. E eu acompanho aí o parecer do Ministério Público de Contas, pela legalidade e resisto dos atos de admissão de pessoal, em face da legalidade, e pelo arquivamento dos autos. E é só, senhor presidente. Em todos os processos, eu acompanho o ministério público. Então, declarada a legalidade de todos os atos, objetos dos processos relatados, eu passo, então, a palavra ao conselheiro Decanos, ao conselheiro Ramon Oliveira, para que eu possa relatar os processos da pauta. Eu considero a palavra ao conselheiro José de Marmar que eu estou furtado para relatar os processos da pauta. Senhores conselheiros, doutor procurador, eu tenho em pauta 17 processos, nos quais 16 são oriundos do fundo da gestão previdenciária estadual, e apenas um é oriundo da previdência de Caxias. Eu vou começar pelo de Caxias. É o processo 7.554, 2019, cuida-se da aposentadoria de Margarete de Souza Silva, e nós estamos votando pela legalidade, acompanhando o ministério público e a orientação técnica. Agora vamos trabalhar os processos, relatar os processos estaduais. Em todos eles, o voto do relator coincidente com o parecer do Ministério Público, que seguiu a orientação do corpo técnico, é pela legalidade. Então, eu vou apresentar apenas os principais elementos. Processo 496, 2020. O beneficiário é Maico Murilo Pinheiro. Processo 498, 2020. O beneficiário é Maria da Graça Pereira Silveira. É uma aposentadoria, né? Processo 7.563, 2019. É uma aposentadoria de Joel Fernando Benin. Joel é o responsável. Ah, é. Joel é o responsável. O beneficiário é Maria Raimunda Everton dos Anjos. Obrigado aí, presidente. Processo 9.506, 2019. Aposentadoria de Márcia Rosane Barbosa Pacheco Silva. Processo 9.528, 2019. Aposentadoria de Diógenes Miranda de Sousa. Processo Processo 11.062, 2016. Aposentadoria de Maria José Lopes da Silva. Processo 9.525, 2019. É uma aposentadoria de Manuel Messias Monteiro da Silva Santos. Processo 7.554, 2019. Aposentadoria de Margarete de Sousa Silva. Ah, essa aqui é de Caxias. Essa é de Caxias, nós já relatamos. Processo 9.515, 2019. Aposentadoria de Diana Lúcia Rosário Lobo. Processo 10.042, 2016. Aposentadoria de Maria Odete de Araújo Sousa. Processo 13.659, 2016. O beneficiário é Maria Cristina de Araújo. Maria Cristina Silva de Araújo. Maria Cristina, seja, é a beneficiária. Ela é a que vai receber essa aposentadoria. Processo 9.558, 2019. Aposentadoria de José de Ribamar Lopes Rodrigues. Processo 6.433, 2018. Aposentadoria pensão em favor de José Silva Pereira Filho. Processo 8.782, 2019. Aposentadoria de Vinólia Pereira Rodrigues. Processo 8.792, 2019. Aposentadoria de Ana Maria Gomes Costa. Processo 9.504, 2019. Aposentadoria em favor de Eduardo Costa Matias da Paz. E por último, processo 9.548, 2019. É uma aposentadoria em favor de Flor de Lis e Eira Silva. É só, senhor presidente. Todos pela legalidade dos termos da instrução. aprovado, como relato e voto da excelência. Nada mais a pena tratar, eu declaro encerrada a preencessão. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Desculpe o atraso. Boa tarde. Bom dia a todos. Até a próxima. Até quinta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.